e fala fala galerinha como é que vocês estão turminha cês tão bom pessoal olha com que que estamos hoje para trabalhar hoje em pessoal bom hoje vamos amaciar o motorzão de jones é rapaz agora que eu fui perceber não era para gente ter pegado ele com peso pessoal ele acabou ficando com peso aqui na frente mas ok tá bom bom que já não pesa tanto ali mas bom galerinha muito obrigado pessoal apoio que vocês estão dando no canal aí beleza pessoal muito obrigado de coração mesmo viu galerinha bom hoje vamos iniciar pessoal mais um vídeo aí só que hoje é a maquinona é diferente pessoal hoje vamos enfim amaciar o motor de jones e pessoal hoje vamos passar o arado pessoal lá naquele campo que a gente plantou cana pessoal porque lá em breve já vem a cultura do café viu pessoal e vai vir um tratorzinho top viu galerinha para nos ajudar nesse trabalho aí viu o extrato acabou saindo mod hub há poucos dias aí pessoal talvez você já sabe já sabe né mas no próximo episódio já estamos com ele já beleza pessoal não no próximo episódio não pessoal porque no próximo episódio vai ser só o foco do plantio do café mesmo aí depois pessoal no próximo episódio aí daí sim beleza então é isso pessoal não se esqueça de se inscrever no canal não no canal não beleza galerinha e não esqueça de deixar o like também pessoal e ativar o sininho que praticamente estamos tentando fazer uma meta precisar sair vídeo todo dia para vocês beleza talvez não pode sair na mesma horária que sai que eu acostumado é sempre sair aos meio-dia só que às vezes pode sair mais tarde pessoal às 9 horas por aí mas às 9 horas da noite a gente só vai se preocupar não viu talvez pode sair dois vídeos pessoal no mesmo dia tô sempre é surpreendendo vocês aí beleza galera então é isso aí vamos 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 amaciar o motorzão do bichão aqui que o bichão tá querendo trabalhar aí pessoal bom rapaz hoje vamos poder se tratou pessoal não ir com essa grade aqui pessoal de o bichão combinou demais galerinha ficou muito top viu já estamos errando aqui a entrada daqui da sede né pessoal então é isso aí vamos acelerar porque tá longe hein galerinha enfim vamos testar o nosso de onde são aí não rapaz esse aqui foi aqui esse aqui demorou pra gente chegar aqui nesse maquinário viu pessoal esse maquinário aqui é um sonho pra gente pessoal mas enfim conseguimos realizar aí rapaz eu só não consigo ligar o pisca-alerta pessoal aqui nos console no console galera caso vocês souberem aí pessoal deixem nos comentários aí beleza porque eu não sei não vamos deixar essa seta aqui ligar aqui só pode dizer mesmo vamos acelerar aí pessoal vamos acelerar o bichão aí que hoje hoje o trabalho é só no arado mesmo hein é pra marciar o motor do bichão mesmo hein galerinha vamos acelerando a máquina aí turminha vamos que vamos chama chama que chama por favor e aí os nossos outros dois de onde estava tudo lá já trabalhando na gradagem viu pessoal tá o 7j pessoal com o primeiro canavírus também já tá lá arano ao nosso oito o nosso segundo trator o que a gente comprou esqueci o nome dele tá também no processo de arado que o pessoal ele lá ele ali de onde zão tá lá no começo bom a cana de açúcar acabou estragando pessoal mas é assim mesmo hein galerinha tá dando um trabalho aí pra deixar o campão top aí pra cultura do café já hein e rapaz dá uma dor hein pessoal olha só a cana foi sofrida demais pra gente plantar essas canas pessoal mas é assim mesmo né galerinha vamos focar aqui que quem sabe daqui a uns tempos a gente não mexe com a cultura da cana de novo né pessoal mas é que o foco aqui desse campo lembrando a gente não vai plantar o campo todo beleza galerinha porque depois lá na outra metade do campo ali vai ter uma nova cultura mas isso aí vai ser mais pra frente pessoal beleza então é isso hein vamos que vamos vamos acelerando o 9Rzão aí nós esse aqui tá doido demais pessoal aqui nós tá arranhando nosso trator mas fazer o que né pessoal tem que botar um tratorzão pra trabalhar galerinha foi caro demais hein tem que botar um bichinho pra trabalhar aí e aí o maior trabalho pessoal a paulo de um visão aqui é diferente pessoal e esse a essa grade aqui pessoal da piscina se não me engano ele dá piscina e essa daqui é top viu e isso foi feito principalmente com esse 9Rzão aqui pessoal 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 eu queria que a gente comprasse o 9R o novo pessoal 2022 só que não tem aqui ainda pra gente galerinha no console o 8R também tem só que não era do jeito que a gente queria pessoal por isso a gente acabou vindo já diretamente para o nosso 9R pessoal bom o foco pra essa de maquinários é sempre de um dia aqui pessoal pra essa série nossa beleza aí no outra série pessoal pode vir case no roland quem sabe hein mas sempre tem umas marcas diferentes né pessoal como vocês viram a gente tem uma para carregadeira que é da case temos também a colherdeira aí de de cana de açúcar que é da jacto temos o nosso uniport lá também que é da jacto pulverizador é da Stara somente as máquinas mesmo de foco do plantio mesmo aí pessoal no caso aí o trator aí a plantadeira também da Stara pessoal a gente tem até poucas poucas não pessoal muitas variedades aqui de máquinas aqui também mas a maioria do foco mesmo aí é na de um foco na John Dean né pessoal e olha só como é que vai deitando pessoal vamos trabalhando hein nossa pensa no adoro ali eu vi o capu pessoal do nosso trator passando essas canas pessoal e arranha viu galera arranha mesmo acaba estragando a pintura rapidinho mas fazer o que né pessoal comprar um trator é para trabalhar mesmo hein trabalhar direitinho da Silva pessoal sem problema né então é isso hein vamos acelerando o mostrão aí esse trator aqui é muito top galera muito top mesmo ó chama 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 que chama hein galera não é muito não é rapapota muito hein olha aí o John Dean já tá ali ó trabalhando também o outro do nosso John Dean o outro 7J tá trabalhando também pessoal o botão extratou tudo aí para trabalhar aí para adiantar o trabalho porque o breve aí já vem o plantio do do café galerinha o primeiro vai vir com café e dessa vez a gente vai ter uma cara de de maquinário viu pessoal vai vir o tratorzinho top pessoal esse trator ficou top demais galerinha não parabéns sobre esse concedor do tratorzinho lá viu galera porque tá top tratorzinho não pessoal tratorzinho não porque ficou top viu mais pra frente não vai chegar a máquina aí pessoal vamos acompanhando a série olha aí olha o rompo desse trator pessoal não tem condição não viu meu irmão esse é um aqui meu irmão tem alguma atrapalhada viu rapaz viu isso tá direitinho Chama Chama que chama, galerinha Fia Como é que ele trabalha Direitinho, pessoal E rapaz, só esse piso aqui Eu acabei nem percebendo que ele acabou ficando Na roda da frente, pessoal A gente ia deixar sem peso mesmo de rodas Só que Talvez pode ajudar, né, pessoal Está top, né Está top Mostrando que trabalha Bom, como a gente gostou Bastante daquela plantadeira Da Star, a gente acabou trazendo Mais uma, pessoal Então vai ser uma com esse 9R E a outra com o nosso Outro trator, pessoal Vamos ver o nome desse trator aqui Porque a gente Acabou passando vergonha, né, pessoal A gente trabalha com o maquinão Esse aqui, pessoal É o 8530, galerinha É uma plantadeira da Star Com o 8530 E a outra com esse nosso 9R Aqui, pessoal O 7J já fica mais com o trabalho Mais simples, né, pessoal Já sofreu demais com a gente no começo E lembrei de puxar da plantadeira E da case, pessoal Ali trabalhou, viu Não A gente só se arrepende de ter vendido, pessoal O 6J Quem sabe daqui a uns tempos A gente ainda iniciou outra série lá Com o 6J, pessoal Aqui o tratorzão Fez história, pessoal Foi ele que nos ajudou muito Ele é nossa Coletadeirinha, galerinha Da New Holland Podia ter esse 5.90, pessoal Aqueles maquinários ali Desde o começo, galerinha Nos ajudando ali, viu Graças a eles A gente está aqui hoje, pessoal Ajudou muito aqui, hein Vamos acelerando a maquinona aí, galerinha Olha, olha Olha se os dois trator Ah, não Ele é o 85 O 75 também O 7J O 7J está trabalhando A gente nem consegue ver ele Vi, rapaz Gente Já pensou, galera Vai Quase E é, rapaz Aqui é a trabalheira, viu É assim mesmo, hein, galerinha Vamos ver Nada Vamos ver Olha, o 8530 ali, tá trabalhando rápido, o 7J ali agora, pessoal, agora já vi o 7J. Então é isso, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, galera, se inscrevam no canal, pessoal, deixem o like, compartilhem com os amigos, pessoal, que isso ajuda bastante, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu, falou, fui!